Fala galera, eu sou o Wilde. Tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Roda a vinheta. Fala galera, hoje estamos aqui em Bauru e estamos no zoológico aqui. Vamos dar um rolê, vamos dar uma volta e mostrar a bicharada para vocês. Certinho? Eu vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal se você não for inscrito e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos, beleza? Também acompanhe nós nas redes sociais, até passando aí na telinha. Certinho? Estamos aqui galera, no zoológico de Bauru. Muito bicho tem aqui, ó. Macaco barrigudo, está escrito ali. Massa, né? Olha, que bonitinho. Nossa, que massa. Uma infinidade de pássaros aqui, né? Esse aqui é o papagaio verdadeiro, né? Olha os pássaros aqui, ó. Bastante pássaros aqui, gente. Mas nós gostamos mais de ver os bichos grandão, né? Ai, que delícia, ó. Não tem tipo, é nada. Olha esse pássaro que é bonito também. Aqui é a Ararajuba. Olha que cor bonita. Muito lindo, né, velho? Nossa. Bora para os bichos grandes. Bora para os bichos grandão. Aqui tem um também, mas está escondido, ó. A Anacan. Ah, está lá dentro do ninho. Não vai dar para vocês verem. Nem eu daqui enxergo. Imagina pela câmera, né? E sim, bora descer, irmão. O jão está ali. Está Lohane. E sim, bora. Vê os bichos grandes. É bonitinho aqui, ó. Olha aqui, gente, o pavão, ó. Ele está seguindo a gente. Olha, tio. Ele está seguindo a gente. Olha, pavão de ombros negros. Acho que é por causa da asa, que é preta, né? E o peito azul. E aquele branco ali diz que é fêmea, né? Não sei. Assim o povo disse. Bastante, gente. Bastante. Pássaro, né? Uma infinidade aqui, ó. Ararinha. Eles estão bem ali, ó. Né? É uma decidona aqui. Para baixo tem uns bichos maiores. E... Ó, gente. Tamanduá. Olha. Legal, né? Ali é aquele mais claro. E esse aqui é o Tamanduá Bandeira. Ele é mais conhecido. Mas ele está deitado ali, ó. Preguiçoso. Levanta. Levanta, bicho. Olha, gente. Esse aqui é o tal do suricato. Tem desenho aí. Acho que... Não sei se é Badagascar. Esses desenhinhos aí, né? Que passam de criança. Que bonitinho. Olha lá. De pé. Olha lá. De pé, Lu. Olha. Opa! Que massa, velho. Você não assistiu o filme do Rei Leão? Que massa. Olha ele aí, ele sentado. Olha a bunda dele com... Olha esse aqui, gente. Babuíno sagrado. Olha o tamanho desse aqui, gente. Pelo amor de Deus. Tem uns três aqui dentro. Eles são brabos, hein? Aquilo ali tá de boa. Babuíno. Olha o outro aqui, gente. Esse aqui é o Babuíno Mandril. Tá escrito ali. Que legal, mano. Massa, né? Olha aí, gente. Furão. Tal do furão é esse aqui, ó. Olha lá. Eles estão naquela piscininha ali. Outro correu pra lá. Olha aí. Hihihi. Olha isso aqui, gente. Olha a preguiça. Que esses dois aqui tá... Um tá fazendo massagem e o outro tá de boa. Parece que eu quando faço massagem no pé do mozão... O mozão fica todo relaxado. Isso aqui é o Babuíno... Comum. Tá escrito ali. Babuíno comum. Hihihi. Aqui tem o tal do caçoar, gente, ó. Não vai dar muito bem que ele tá amoitado ali, ó. Ele tá cansado escondendo o céu. O bichão ali. Gente, olha as corujas. É a coruja muxo orelhuda. Nossa, olha que massa, velho. Olha o olhar delas. Nossa, eu tive que intimidando a gente. Olhando, ó. Rapaz do céu. E a coruja sundara. Dá um zoom aqui, ó. Como elas ficam. Nem parece que tá olhando pra nós. Quietinho, de boa. Enxerga bem, viu? Enxerga. Nossa. Essa aqui é a murucututu. Murucututu. Essa aqui é a gordinha, ó. Olha. Bonitinha. Ai, que gordinha. Ó. Isso aqui é a coruja de orelha de novo. Massa, né, velho? Ela olhando pra gente, ó. Muito doido. Tem uma aqui no chão, ó. Vai no chão. Daora. Um calanguinho bem no meio aqui, gente. Olha. Ali tem um maior. Vou mostrar pra vocês. Ó, gente. Tem um, ó. É solto aqui. Isso é grande. Ali tem o tal do Bambi, né? Que eles falam, né? Mas o nome dele é... Servodama. Servodama. Olha lá, ó. Os bichinhos ali. Tamando um sol de boinha. Aí, ó. Olha lá, comendo plástico. A patalhada. Legal, né, gente? Um monte. Olha. Olha que bonitinho, gente. Bem pertinho. Tá o quê? Dois metros de mim. Ai, que lindinho. Olha pra cá, ô. Ô, bicho. Ô. Ah, que bonitinho. Olha. Olha isso, gente. Como é que é o nome desse bicho, amor? Como é o nome desse bicho, meninê? O tigre tem que tirar o outro. Esse daí é Emma. Emma? Só que é escrito Emma. Nossa, velho. Muito louco. Vamos ver o leão agora, o tigre. Olha o tamanho desse tigre, gente. Misericórdia. E tá gordinho, hein? Olha. Olha o tigre, que massa. A outra tá deitada ali, velho. Olha. Nossa. Olha o outro aqui, ó. Olha. Deitadinho. Que legal, velho. Olha. Isso aqui tá agoniado, ó. Pra lá e pra cá. Tem até uma piscininha ali pra eles nadar. Vocês acreditam nisso? Por causa do calor? Aí, ó. Olha isso. Olha isso. Massa, hein? Gente, aqui é a onça parda. Mas, infelizmente, eles estão deitados. Tem uma aqui, ó. E a outra lá, ó. Ó. Tá vendo? Não dá pra ver direito. Deixa eu ver. Ah, ele tá dormindo lá, ó. Felizmente. Não tá igual o tigre andando, né? É a onça parda. Aqui, gente, é a onça pintada e a onça preta. Porém, ela está lá em cima, lá, ó. Não vai dar pra ver por causa do reflexo do vidro. Que pena, viu? Nossa, mas o tigre ali foi demais. Não dá pra ver elas, ó. Tá vendo? Uma pintada e uma onça preta. Tá um lambendo o outro ali. Tá dando reflexo no vidro. Aqui é o cachorro do mato, gente, ó. Parece uma raposinha. Aqui, ó. Cachorro do mato. Que bonitinho? Legal, né? Aqui, gente, é o lobo-guará, ó lá. Ele ergueu a orelha. Não dá pra ver direito, ó. Olha lá, lobo-guará. Que tem na nota de 200 reais, né? Até hoje, nunca vi uma nota dessa. O lobo-guará levantou, gente, ó. Que bonito. Nossa, ele é grandão. Pensei que ele era menor. Legal, né? Olha. Bacana, né? Nem pra ele vir aqui perto da grade. Ele achava que ele dava, né, amor? É. Que bonitinho, gente, olha. Balecendo rabinho, igual um cachorro. A outra tem a ponta de um chifre lá, ó. Quando a gente tava pro lado de lá, a gente não conseguiu ver. Agora daqui a gente tava vendo só o chifre do bicho. É o cervo que tá lá. É o cervo. Cervo chifrudo. Olha aí, gente, ó. O camelo. Dromedário. Sei lá como é que fala. Ele tá joiado comendo, ó. Batendo um rango. Legal, né? Tem duas corcundas isso aí. Olha lá, ó. Esse trem é lá em Dubai. Lá em Dubai, lá, né? Emirados Árabes. Vale uma fortuna, velho. Isso aqui. Não sei se vai ter leão, gente. Estão falando que o leão que tinha aqui morreu. Então, não sei. Falar pra vocês. Quando a gente subir de volta, vamos subir procurando e filmar pra vocês, né? Pra ver realmente, só deu pra ver o tigre, né? Só deu pra ver o tigre, que ele tava bem pertinho da tela ali. Olha isso aqui, ó. Isso aqui é aqueles bichos que cospe, não é, amor? Lhama. Olha a lhama aí, ó. Lhama. Infidido, viu? Infidido, viu? Misericórdia. Tomar um banho, minhas filhas. Tem um monte. Aqui é lhama e ali é alpaca. Que é um pouco menor. Pra mim, sei lá, quase a mesma coisa. Ó. Que massa, né? Que legal. Tá gostando, Ludo? Passei? Sim. Meu tio, ele tá com o dedo gigante. Fedido, né? Uhum. Tá. Gente, primeira vez que ela vem no zoológico, né, filha? É. Tá gostando? Sim. Vê um monte de bicho. Primeira vez. Isso aí, meu bicho. É isso aí. É isso aí. Subi, meu bem. Olha o bichinho. Olha o canguru. É o criança que ele voltava. Tá escondidinho ali, não dá pra ver muito bem, não, Tati? Tem alguns que são... Não. Tem alguns que... Gente, a Maria Faceira. Olha lá, ó. Você viu ela, Maria Faceira? Você viu? Aonde? Tá atrás da árvore. E não é aqueles ali, não? Aqueles ali é Guará. Ah, não. Aquilo ali é Guará. Maria Faceira é aonde, hein? Pra dar água. Olha pra lá. Que linda. Ah, ali, ó. Ali, ó. Maria Faceira. Ah, Maria Faceira é aquela lá. Maria Faceira que é um de lá. Que legal. Olha isso daqui. E bi-sagrado. Que bonito. Marrequinha aqui. E bi-sagrado. E aquele ali, marronzinho, caraúna. Olha lá o ninho lá em cima. Olha lá em cima. Misericórdia. Que eles gostem. Legal, hein? Aqui dentro do zoológico, gente, tem um... Lanchonetezinho, ó. Cadeira pra sentar. Aqui também, ó. Lanchonete. Cadeira. Pastelaria lá. E parece que aqui... Eles estão construindo uma lanchonete nova aqui. Maior e tal. Né? Bacana. Pipoca. Pastel. Salgado. Muita coisa. É de gente, ó. Sabadão, né? O povo vem... Dá uma voltinha aí. Aproveita e já faz um lanche, né? Faz um lanche. Muito massa. Certo? Isso aí, pessoal. É, galera. Então é isso aí. Zoológico de Bauru aí pra vocês, né? Mostramos meio que por cima aí. Foi uma tour, né? Muito bicho. Você vai filmar, principalmente passarinho, macaco. Você fica escondido, né, amor? Sim. E até as onças lá. Você viu as preguiçosas? Mas eu achei que aqui não tem muita novidade. Não tem. O leão que tinha aí realmente morreu. Não tem zebra. É. Não tem zebra. Não tem girafa. Não tem rinoceronte. Não tem leão porque morreu. Né? Infelizmente. Agora partiu em Dayatuba, né? Então é isso, pessoal. Deixa o like. Se inscreve no canal se você não for inscrito. E ativa o sininho de notificações. E o que mais, Mu? E também, gente, acompanha nós nas redes sociais. Tá passando aí embaixo. Beleza? Na telinha. Beleza? Vamos ficando por aqui. Esse foi o vídeo. Tchau, tchau. Um forte abraço. Fica com Deus. Tchau, tchau.